Música Caldas Novas, a 160 km de Goiânia, foi a cidade escolhida pelo Tribunal de Contas dos Municípios para a realização do Seminário da Sexta Região, composta por 46 municípios. Com o tema Inovação a Serviço da Sociedade, o TCM promoveu debates com o objetivo de melhorar as gestões das prefeituras e câmaras municipais. A preocupação do Tribunal é qualificar os gestores para que possam atender cada vez melhor a população. Prefeitos, vereadores, secretários, assessores jurídicos e a sociedade em geral receberam a orientação dos auditores do Tribunal e Ministério Público. Como prevenir irregularidades, o papel de fiscalização dos vereadores, acessibilidade, tecnologia de informação, subsídios dos agentes públicos foram alguns dos assuntos que fizeram parte do ciclo de palestras. O Brasil é um país que modifica muito a sua legislação e o Tribunal é esse grande parceiro dos municípios, das câmaras, na interpretação da legislação e também no cumprimento das metas fiscais, no cumprimento da fiscalização e principalmente para modernizar a cabeça do gestor. O TCM é esse grande aliado dos municípios. Claro, o TCM também é o nosso fiscal. Então é muito importante. Eu creio que os prefeitos da região, os gestores vão sair daqui muito mais responsáveis ainda com a causa municipalista. O Tribunal de Contas tem ciência e pleno comprometimento do seu papel de formar bons gestores, levar ao conhecimento mais do que as normas, que já devem ser conhecidas de todas, mais as interpretações, o que se espera do gestor público para que possa bem servir o público. Então é um momento essencial que se une ao dever do Tribunal de aplicar sanções quando ilícitos são praticados, ao mesmo tempo de cumprir o seu papel de orientador para que a gestão pública possa atingir os seus objetivos. A nossa intenção é de orientar para que todos possam trabalhar corretamente, para que todos possam exercer um bom mandato e que a população possa sair aqui ganhando com isso. O nosso objetivo principal é fazer com que o cidadão comum receba aquilo que está proposto no orçamento do município, aquilo que está proposto nos orçamentos de todas as cidades e que seja realmente o ganhador, o cidadão comum. Preciso respeitar a lei, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de controle, prestar contas, dar satisfação à sociedade, planejar bem a aplicação dos recursos públicos municipais. O Brasil está passando por uma transformação e o gestor público precisa se capacitar, se preparar e procurar devolver cada vez mais a sociedade, esse investimento que a sociedade faz no gestor público, faz na gestão pública. TCM, inovação a serviço da sociedade.